Muito obrigado pela introdução. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a revista Minérios e Minerales pela oportunidade de apresentar o nosso projeto de disposição a seco de resíduos no 11º Workshop de Redução de Custos. Projeto que faz parte da estratégia de sustentabilidade da CBA. Estratégia que orienta e estrutura todas as ações e projetos de nossa empresa. Essa mandala, que nós conseguimos ver no slide, ela mostra os pilares que a compõem. E é fácil de perceber como um projeto, como o de disposição a seco de resíduos, está intrinsecamente ligado a eles. Como, por exemplo, ser referência no sistema de gestão de barragens, ser referência na preservação do meio ambiente e na busca constante pela excelência operacional e gestão de custo. trazendo um pouco do contexto e também do conceito do projeto. A bauxita, que é o nosso minério, é produzida nas nossas unidades nos estados de Minas Gerais e Goiás e é transportada para a nossa planta na cidade de Alumínio, estado de São Paulo, onde é produzido o alumínio metálico e todos os nossos produtos finais. A primeira etapa deste processo é a refinaria de alumina. Nela, o alumínio contido na bauxita será extraído pelo processo Bayer, onde uma solução alcalina solubiliza o alumínio presente na bauxita. E os materiais não aproveitados, principalmente compostos por ferro e silício, formam o resíduo. A refinaria de alumina da CBA produz cerca de 1.600 toneladas por dia de resíduo. E este apresenta, hoje, uma concentração de sólidos de 45%. Nosso projeto prevê o bombeamento do resíduo numa planta de filtragem, que vai estar localizado ao lado da nossa barragem, conhecida como barragem do Palmital. Nesta planta, que utilizará filtros prensa, faremos o desaguamento do resíduo. Com isso, a concentração de sólidos subirá de 45% para 75%, com uma grande recuperação da solução alcalina, que é um insumo muito importante para o nosso processo produtivo. Ao lado dessa planta de filtragem, haverá um pátio de acondicionamento temporário do resíduo. Neste pátio, o resíduo vai ser transportado, com o auxílio de escavadeiras e por caminhões, para o interior da barragem, onde ele vai ser disposto adequadamente. Com esse projeto, nós iremos aumentar em 20 anos o tempo de operação da barragem. Entrando em alguns detalhes do projeto. Ele começou em 2012, com uma série de testes e estudos para encontrar a melhor tecnologia de desaguamento e também as melhores condições para que isso fosse realizado. Melhores técnicas de exposição e de empilhamento também foram estudadas. E, além disso, foram realizadas visitas e estudos de benchmarking em plantas de filtragem do mundo todo. E assim, nós criamos o conceito inicial do projeto, que foi detalhado nas fases seguintes de engenharia. Em 2016, para validar todos esses conceitos que eu acabei de apresentar, e também para ganhar experiência operacional, nós instalamos um filtro prensa piloto, com capacidade de processar 10 toneladas por hora de resíduo. Ele é um filtro do tipo overhead, com 106 placas de dimensões por 1,5 por 1,5 metros. Com sistema de squeezing e também sistema de lavagem de telas por alta pressão. Com esse filtro, nós pudemos simular condições de operação em diversas situações. Checamos parâmetros essenciais, como taxas de filtração, espessura e umidade da torta, tempo de ciclo, vida útil do tecido, disponibilidade de equipamentos e vários outros. E tudo isso em escala industrial. Outro ponto muito importante que esse filtro possibilitou foi a produção de material para a realização de ensaios geotécnicos, incluindo, como podemos ver nessa imagem, a construção de uma pira experimental no interior da barragem, simulando todo o nosso processo de disposição e empilhamento. Isso nos deu muita segurança para avançarmos com o projeto. Uma questão muito importante, quando falamos de disposição a seco, é a presença de água no interior da barragem. Para que o sistema de disposição como esse seja implantado, é necessário que a barragem seja praticamente seca ou com o mínimo de água possível. Na CBA, nós podemos reutilizar essa água em nossa planta. No entanto, primeiro, ela deve ser tratada. Principalmente devido à presença de um componente chamado de carbonato de sódio, que é uma impureza prejudicial ao nosso processo. Diante disso, a CBA desenvolveu uma tecnologia, utilizando, inclusive, o mesmo filtro prensa-piloto que é capaz de converter o carbonato de sódio em carbonato de cálcio e soda cáustica, que são dois produtos muito mais fáceis de serem reutilizados. Com essa tecnologia, foi possível uma alta reutilização da água da barragem na refinaria de alumina, trazendo também uma redução no consumo de água nova. Os resultados? Já foi possível tirar, até hoje, mais de 70% do volume de líquido que estava no interior de nossa barragem, deixando a mesma pronta para receber o resíduo seco. E os produtos gerados podem ser reutilizados. A solução cáustica é um insumo muito importante na refinaria, como já comentei. E essa água já está sendo reutilizada com esta finalidade em nossa planta. O carbonato de cálcio gerado, ele pode ser utilizado como corretivo agrícola nos nossos processos de recuperação de áreas mineradas. Aqui, um excelente exemplo de economia circular. E, além disso, uma série de testes e estudos estão sendo realizados para viabilizar a utilização do carbonato de cálcio como material cimentício. Por exemplo, rejuntes, agamassas, ou mesmo na própria produção de cimento. Com tudo isso, nós atingimos as condições necessárias para a implantação de uma planta de filtragem para processar 100% do resíduo produzido. Essa planta utilizará três filtros-prens, também do tipo overhead, com 206 placas cada, com dimensões de 2,5 por 2,5 metros, com sistema de squeezing e lavagem de telas de alta pressão também. Todas as utilidades estão previstas e haverá também um sistema de correias transportadoras e um pátio de estocagem, com pilhas pulmão. Essas pilhas surpotarão a operação em diversas condições, incluindo, por exemplo, os períodos de chuva. Do pátio de estocagem, o resíduo será disposto dentro da barragem, seguindo um plano detalhado de disposição. Nos primeiros sete anos, haverá a formação do chamado aterro de conquista, com o próprio resíduo, cobrindo mais de 70% da superfície da barragem. Esse material passará, então, por um processo de consolidação. Enquanto isso, haverá a formação do aterro de conquista no restante da superfície, que passará pelo mesmo processo de consolidação. Essa operação levará cerca de seis anos. Depois disso, ou seja, da formação de todo aterro de conquista, cobrindo a superfície da barragem, ocorrerá o empilhamento do resíduo sobre o mesmo. Operação que deve levar aproximadamente oito anos. Ao fim de tudo isso, nossa barragem já vai estar pronta para o seu descomissionamento. Concluindo, o nosso projeto de disposição a seco de resíduos tem um grande impacto para a empresa e para todos os stakeholders, principalmente falando em sustentabilidade. Nós deixaremos a barragem do Palmital ainda mais segura, aumentaremos o tempo de operação de nossa unidade em 20 anos, vamos reduzir o consumo de água nova e ainda teremos uma maior recuperação de insumos para o nosso processo produtivo. Agradeço pela atenção e novamente pela oportunidade de estar aqui apresentando o nosso projeto. Muito obrigado. Vale ressaltar que essa barragem de Palmital fica em alumínio, lá no município de Alumínio, onde tem a fábrica da CBA, aqui no interior de São Paulo. Não é isso, Roberto? Exatamente. Nossa planta fica aqui em alumínio, no interior de São Paulo, aproximadamente 90 quilômetros aqui da capital. E a barragem fica ao lado da nossa usina. Interessante, Roberto, é que essa disposição a seco, em geral o rejeito da disposição a seco, filtragem, o rejeito é colocado muitas vezes até junto com o estéreo, isso nas plantas de mineração, no caso vocês são uma fábrica, mas colocado junto com o estéreo e não dentro da estrutura. Eu queria saber por que essa solução foi encontrada, que é uma solução que aqui no Brasil me parece inovadora. Sim, sim. Exatamente, Augusto. No caso do resíduo da refina de alumina, nós estamos longe das minas, então é impossível fazer o backfill. E o principal objetivo foi de impactar da menor maneira possível novas áreas. Então, pensando nisso, a melhor opção é utilizar a barragem já existente. Então, foi desde o início, foi pensando com esse conceito de utilizar, que nós buscamos, como eu comentei, foram várias visitas de benchmark, China, Bélgica, Austrália, Hungria, México, olhando o que estava acontecendo em todas essas plantas, juntamente com todos aqueles testes que eu comentei no início, para ver se era possível aplicar, de fato, esse conceito. E como nos vimos, sim, foi possível e nós acreditamos muito nessa solução. Qual é o cronograma da adoção do filtro prensa? Você mostrou aí um trabalho de sete anos, até a descaracterização da barragem, mas eu queria saber com você como é que está o cronograma da adoção do filtro, né? Nós estamos agora na engenharia de detalhamento do projeto como um todo, né? E a previsão de startup desse filtro deve ser em torno de 2023 a 2024. Entendi. E deve, então, ano que vem, começar essa, de maneira prática, a obra de implementação, né? Augusto, na verdade, nós já iniciamos o processo de terraplanagem, toda a preparação da área já está sendo feita em paralelo com a finalização da engenharia. E aí tem todo o plano para aquisição de equipamentos, continuar com a preparação de área em si, tudo isso para fazer um startup muito seguro aqui dentro desse programa previsto. como é que está esse processo de empilhamento do resíduo, né? Como é que como é que ele se dá? A gente sabe que uma barragem é uma estrutura aparentemente parece um lago, mas é cheia de cuidados, né? Sim, sim. A disposição de qualquer material, né? Queria que você contasse para mim um pouco mais sobre isso. Sim, justamente, é o ponto, acho que o ponto-chave desse projeto, né? Você está colocando um resíduo seco em cima de um material já existente e todos aqueles testes realizados, inclusive aquela pilha experimental, foi fundamental para a gente validar todos aqueles conceitos, toda a parte teórica que envolve essa disposição e ir para frente do projeto, né? Como eu mostrei no plano de disposição, aquele aterro de conquista, ele é fundamental para você poder fazer o empilhamento. Então, produzir aquele aterro de conquista, deixar aquele processo de consolidação, então você está preparando todo o material que está embaixo, ou seja, o resíduo existente da barragem, para receber o material empilhado. E tudo isso também tem um plano para ser feito no tempo correto e na quantidade correta. Então, obviamente, simplificando, não é simplesmente ir lá e colocar o material em cima da aterro de conquista. Você tem zonas mapeadas para acontecerem ao longo do tempo para permitir toda a secagem, toda a fase líquida que está no material existente na barragem, que ele consiga percolar e ter uma consolidação muito segura do material como um todo. Você estava comentando que já é, o resíduo já tem um subproduto, já é utilizado como subproduto, né? Dentro desse sistema, quer dizer, da filtragem, é possível aumentar essa variedade de subproduto? Tu imaginou alguma coisa nessa direção? Sim, esse é um trabalho que nós estamos realizando também há algum tempo, né? Hoje, a gente já tem justamente esse processo intermediário, ou seja, do processo de preparar a barragem para receber o material, que é o carbonato, né? Já é um subproduto que a gente consegue utilizar em nossas áreas e destinar também. A própria água tratada não deixa de ser um produto que a gente utiliza inteiramente. Agora, a grande questão é para o resíduo principal, né? Que é gerado diretamente do minério. O filtro prensa traz uma condição muito mais favorável para que seja destinado, se encontre alguma aplicação desse material. E nós temos trabalhado bastante em cima desse assunto e, como muitas outras mineradoras, empresas similares, nós temos aqui focado na questão do cimento, tá? Então, o CBA tem uma patente para a produção de pozolana com esse material e outras formas de se incorporar nosso resíduo no cimento está sendo estudado também. Roberto, e a questão, e é possível replicar esse projeto, né? Que vocês estudaram tanto, quer dizer, como é que nas outras plantas da CBA existentes? É, sim, acho que todo esse conceito, ele é completamente replicável, né? a planta em alumínio era que tinha maior prioridade para que isso acontecesse, né? Para que a gente precisasse fazer esse aumento de capacidade, mas é completamente possível replicar isso, acho que na grande maioria, não só da CBA como as outras plantas, né? Lógico, todo esse estudo, toda essa preparação, respeitando as características de cada material, mas é algo que eu acredito muito que a gente vai ver acontecendo de forma mais intensa agora. Em vez de partir para a disposição em novas áreas, áreas novas, será a própria conversão de barragens para depósitos secos. Legal, Roberto, a gente está encaminhando para o final, eu queria que você me falasse, assim, a relevância desse projeto, assim, por, né, a CBA pertence a um grupo importante, né, com várias, várias ações, projetos, administração, e isso aí construísse um benchmarking, aí, né? Queria que você destacasse esse aspecto, assim, né, daqui para frente, num projeto dessa relevância. Augusto, posso falar assim, nós temos, de fato, muito orgulho desse projeto, né? Como comentei no início da apresentação, nós começamos a trabalhar com ele em 2012, ou seja, lá, oito anos atrás, a gente já via muitos benefícios, obviamente, desde a área de, falando em termos de sustentabilidade, e aí inclui meio ambiente, segurança de barragens, tudo isso, mas como também já enxergando essa questão da transformação do resíduo em um possível novo produto, né, e na melhoria operacional. É um projeto que vai receber um investimento considerável, né, o retorno, obviamente, acabamos de falar que ele é imenso, mais do que compensa um investimento capital para a empresa, mas vê todos esses testes, toda essa tecnologia, todo esse desenvolvimento sendo realizado dentro de casa, com nossos parceiros, e agora estarmos prestes de ver essa planta operando, eu acho que é algo assim único, é fantástico. Muito bom, Roberto, eu queria agradecer a tua participação, nós conversamos com o Roberto Seno, que é gerente de tecnologia da CBA, falando de um projeto de exposição de rejeito a seco, lá na planta de alumínio, que é no interior de São Paulo, muito obrigado, Roberto, pela apresentação. Augusto, eu que agradeço e foi um prazer estar aqui com vocês compartilhando o nosso trabalho. Obrigado.